Você pode fazer parte desse projeto indo buscar doações ou doando. Qual que é o nosso objetivo com isso? O Rio Grande do Sul tá numa catástrofe total. Acredita nisso que eu vou te falar. Eu morei lá, eu vim recentemente, retornei recentemente pra Andradas. Então essas notícias que nós temos visto nas redes sociais, elas não são 10% de fato do que o Rio Grande do Sul tá passando. Diante disso, nós nos movemos e tem muita gente envolvida nisso, tá? Muita gente séria envolvida nisso. Depois vai ter toda uma prestação de contas pra vocês entenderem a seriedade disso tudo que a gente tá fazendo. Mas o objetivo é, a partir de hoje, domingo, o nosso time tá começando a se mover. Vai ter pessoas indo até a sua casa pedir doações, tá? Doações de água potável, doações... não é dinheiro, tá? Não é dinheiro. Doações de água potável, roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene e alimentos não perecíveis. Nós vamos encher um caminhão até o final dessa semana. E semana que vem nós estamos enviando pra lá. Então, vai ter pontos de coleta, nós vamos divulgar aqui amanhã, segunda-feira, onde você pode estar deixando a sua doação. E aí E aí E aí E aí E aí